A CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, faz um alerta sobre os acidentes, risco de acidentes em construção civil, olha só. Somente em 2022, mais de 100 profissionais perderam a vida em acidentes de choque elétrico no Brasil. É muito, hein? Esses dados são da Abracopel, Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade. O técnico em segurança do trabalho da CEMIG, o César de Jesus, ele vai falar sobre esse assunto importante. Para evitar acidentes dessa natureza com a rede elétrica, a CEMIG e a Abracopel ressaltam que é necessário realizar uma análise prévia de risco antes da realização da atividade. É fundamental que nessa análise seja observada a localização da rede elétrica para que o serviço possa ser realizado com total segurança. Em alguns casos, é necessária a instalação de barreiras protetoras para garantir o manuseio seguro de vergalhões, tábuas, canos e outros materiais. Na construção civil, o maior risco de acidente é relacionado às atividades que são realizadas na mesma altura da rede de média tensão. Como é o caso de reforma de telhado, construção de segundo e terceiro pavimento, é preciso ter muito cuidado, porque na rede de média tensão não é necessário o contato direto para se machucar. A simples aproximação já pode causar um choque de até 13.800 volts, o que pode provocar queimaduras graves, podendo ser até fatal. Os profissionais que utilizam cabos de rolos de pintura feitos de alumínio ou outros materiais condutores de eletricidade também devem ser bem cautelosos no manuseio. E vale um alerta, cabos de madeira também conduzem eletricidade. Ao tocar e ao se aproximar da rede elétrica, as pessoas estão expostas ao risco do mesmo jeito. É importante ressaltar também que a utilização de equipamentos de proteção individual e coletiva para impedir a queda de nível em atividades realizadas em altura são indispensáveis.